O nome disso, galera, é força de vela, tá? A vela não teve mais força pra continuar subindo, então tudo indica que ela ia reverter tudo, tá bom, galera? Na próxima vela também a tendência era, tá? Olha isso, mano. Opa! Vai levar a minha entrada nos últimos 10 segundos, não, hein? 6, 5, 4, 3, 2... Aí, Daniel. Olha que merda, cara. É boa entrada, velho.